A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tropical Storm Watch para um advisory. O motivo é que o Orcan Matthew está alejando o mesmo for de Bonneiro na direção veste e o perigo para Bonneiro está virando menos para a barra. O código de advertência foi de um Storm Watch para um advisory. O que se tem ainda do Orcan Matthew é um sistema de roupa grande. O que se tem ainda é o rabo que está carregado com água cero e dentro de seis para nove horas por espera a caída de água cero no de Bonneiro. E essa conta também, em particular, pode ter que já se abram ainda com a manhã. Mas, ali, eu me pôr mencionar que nós estávamos na nossa reunião de time de crise e calamidade. e não se senta um rato passando aí e mandamos a visita no alcunizamento. Nós não tínhamos nenhum incidente de importância, portanto, para a polícia. E nem para Brantway. Eu me pôr mencionar que o Den Haaf não tem nada de dano. Mas, o Haaf se tem que dar, será até com a manhã ainda. É motivo de que o vento está subindo até ainda fora da direção. Agora, aqui, o Zait-Oust, tem alguma hora do Den Haaf que é um pouco perigoso para o barco que não tem uma atividade. Para a manhã do vento, eu me pôr mencionar também que o vento gradualmente o que cambia vira a Oust e, para a noite, o vento está subindo fora da Oust e o importante é que seja Oust. Essa é a informação que nós temos de cá em mim também. E mesmo uma advertência para botar um chiquito e botar um pescador na taqueta existiu, tanto que o vento está vindo de direcção contrária, de direcção que nós não estamos acostumados com ele. E agora, eu fiz um suplicado ao meu povo para evitar o vento da manhã do Beechna, tanto que o vento não está vindo, foi parte normal, para evitar que nós vamos surpreender de maneira regular. No aeroporto, não tem nenhum incidente, o que sim, eu quero aconselhar, é que eu tenho uso de voos para tomar contato com a companhia aérea, para que eu tenha decidido se vai fazer voos. e eu estou chegando no ponto de caminho que eu quero chamar do Beechna, que eu quero agradecer pelo Beechna, para dar oído na minha peticão aérea, para ficar tranquilo e para ficar bem, e não se ubicar se não é necessário. é isso aí nos porra mira que o povo mantém seu mesmo dia, não estava tão bom para preparar, e tem um incidente de maneira, é um tormento aqui, não estava tão bom para preparar, para que o outro dia, eu quero viajar em nosso sociedade, mas não sei nunca que o outro dia, se algo passa, nós, como time de calamidade, e os turê natura, que é o nosso Boniro e a co-operação do Pueblo, luta bom para seguir, mantendo uma pessoa, para nós, ter um Boniro seguro. E, eu quero agradecer nas minhas para a conscientes de trabalho de Deposso doir pelo nosso escritório, o nosso time de calamidade e crise, e o período que não é. O que é? ayer à noite, ora, que tormenta, me será passada no norte de Boneiro, e naturalmente me quero agradecer também ao Pueblo de Boneiro que eu me aviso agora e que eu estou na oído, na minha peticão, para ficar tranquilo e não sair de bacaia se não está necessário. Também me quero agradecer à prensa, para vocês um bom trabalho de ter o Pueblo na altura e sim, vocês ajudem aqui, o Pueblo não está bom informar agora que não pode reaccionar e actuar de maneira rápida. Que saí, o que eu quero finalizar é a rede de prensa aqui, e se não tem mais nada de urgencia, eu quero apresentar mais de prensa para o business aí, e eu espero que o Pueblo vai ser bom, e tem que ir a água com nada, porque o Pueblo não tem o rabo, e eu espero que o Pueblo não tem que ir a água, mas nós queremos sempre que o Pueblo vai ser bom, e que nós estamos bom preparado para qualquer incidente, e qualquer calamidade que o Pueblo vai apresentar. Obrigado, e até a próxima. o Pueblo não tem mais nada de urgencia, e até a próxima. o Pueblo não tem mais nada de urgencia, e até a próxima. o Pueblo não tem mais nada de urgencia,